Um abate regular de animais teve as atividades suspensas pela Polícia Militar de Meio Ambiente na cidade de Dom Cavate. O dono do empreendimento foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A Alessandra Garcia tem os detalhes. É, Alessandra, tem toda uma coisa, né, um trabalho de vigilância sanitária que tem que ser feito, aquelas licenças, né, do Ministério tal, da Secretaria tal, né, do Ministério. Como é que fala, é que a Secretaria lá que faz a fiscalização de... Ah, a Alessandra vai contar aqui? Depois eu lembro aqui. Fala, Alessandra. Ô, Nico, a suspensão veio por meio de um pedido do Ministério Público, viu? A Polícia Militar de Meio Ambiente, ela foi até o local e lá ela flagrou o abate irregular de quatro bovinos. Além da falta de documentação, o local estava também em péssimas condições sanitárias. A polícia apurou que animais feridos, animais com lesões, animais em que a carne, né, não pode ser consumida, né, por pessoas, esses animais não podem ser abatidos, eles estavam sendo abatidos para a venda. Os policiais constataram ainda que todos os restos daquele abate ali eram jogados no afluente, nos afluentes do rio Caratinga. A fiscalização municipal, ela compareceu e ela confirmou e atestou que a carne realmente era imprópria para o consumo humano e a perícia da Polícia Civil também esteve lá e fez lá toda a apuração das irregularidades. Toda a carne foi descartada, o dono do empreendimento, ele foi preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia de Inapim e assinou um auto de infração. Nico, é com você. Eu me lembrei aqui, Alessandra, lembrei não, o Felipe que falou, né, a Secretaria de Abastecimento, né, que normalmente supervisiona essas coisas, né. É, gente, tem que estar tudo, ah, mas eu gosto de mexer com açougue, eu gosto de mexer com abate. Pois é, eu sei o direito de gostar, né. Ah, eu tenho gato, muito bom tudo isso. Agora, eu quero vender a carne para terceiras, então eu preciso perguntar alguém, como é que faz isso, hein. Como é que você fez, fulano? Aí o fulano falava, opa, primeiro eu construí isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fui lá, o engenheiro fez isso aqui, veio alguém, inspecionou, ainda não está bom não. Tem que ter uma área assim, descarte tem que ser assim, papapá, é, gente, agora vai, faz um negócio chamado abate irregular, né, alguém chamaria de clandestino, aí vai agora pagar, além de passar, né, se tormenta aí, vai ter que pagar multa, multa. Obrigado, viu, Alessandra, por essa informação, daqui a pouquinho você está de volta. Viva Dom Carvate, é, com carne tudo certinho. É, tem que ter selo. Obrigado. 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 Obrigado.